Gente, quem tá assistindo aí, Rainha das Lágrimas? Cara, que série é essa? Maravilhosa. Atuação de milhões. Aqueles dois estão arrasando, assim, num nível que vocês não têm noção. Cara, quem não tá assistindo, vai assistir porque tá sensacional. E detalhe, não são só os protagonistas, né? É um elenco maravilhoso. Nossa, os atores ali, todo mundo trabalhando, assim, sensacionalmente bem, sabe? Olha, eu realmente tô encantada. Sabe aqueles dramas que mexem com você, que deixam você, assim, vibrando, encantado a cada episódio? É isso. Gente, eu tô muito apaixonada nesse drama. Com um pouco de medo, também, do que vai acontecer, sinceramente. Tô tensa em relação a isso, que, não sei, pode ser que o final não seja, né? Assim, aquele que a gente tanto sonha. Mas, nossa, tá demais. Tá sensacional. Tô encantada com esse drama. E queria falar aqui com vocês. Alguém que tá assistindo, gente? Quem tá assistindo o drama, fala aqui comigo, o que vocês tão achando? Faltam só dois episódios pra encerrar, né? Bom, por onde eu tô assistindo, é claro. Porque não aguentei esperar, né? Dona Netflix lá. Quem espera? Quem não? Infelizmente, eu não sou dessa e não consigo esperar. Fala aí, quem tá assistindo? Se tá gostando? E qual a expectativa? Gente, a minha expectativa tá lá em cima, apesar do medo que eu tô falando com vocês, né? Quem tá assistindo sabe do que eu tô falando. Mas, espetacular. Uma história muito legal, sabe? Intrigante, emocionante. Cada episódio é uma emoção diferente, é um medo, sabe? Gente, bom demais. Bom demais. Vai lá assistir se você não tá assistindo ainda e me fala aqui o que você tá achando.